Você vê imagens registradas no bairro do Itiranga, em São Paulo. Um policial algemou o prisioneiro na moto e saiu arrastando ele pelas ruas. Este vídeo tomou conta das redes sociais nesta quarta-feira. A Polícia Militar de São Paulo disse que apura a conduta do referido policial e o seu afastamento do serviço operacional. Olha aí, o caralgemou e está andando igual um escravo.